Mas queres dizer alguma coisa ou...? Não, não. Depois não podes dizer intro, faz como faz na roda. Espero que este chá ajude. Oi então, Saitinho, tudo bom? Boas pessoal, estamos aqui de volta. Desta vez com roles do grande Asuna. Como podem ver, já consegui a minha Akron com a arma. Agora vamos tentar dar aqui as blessings ao Asuna. Dá-lhe aí rapaz. Isto aqui está a correr bem. Primeiro tempo. Dá-lhe. Estás PT 0-0? 0-0. Vá para 5, vá. Ah, vou-se marcar aqui. Estão 15. Agora vai 15. E então, Saitinho, como é que vai por aí as coisas? Olha, preciso. Foi muito bom. Já está a E6? Não, agora está a E4. Ok, a maioria do pessoal que conheço tem tipo a pela... tipo a E20. F***. F***. Portanto, tudo. Infelizmente não me vem nenhum Galahar. 20. 25. Não é? 5, sim. Daí as suas bênçãos, I think, para o Asuna. Se bem que, se não ser, ele diz que não se importa muito porque tem a Jingliu garantida. Portanto, podia ser pior. Olha, Galahar. GG. Damn! Double Galahar. GG. Olha, e o Saitcon é bom? Um solid pool? Yeah, nice. Esse pool do Fibu é de bom, né? 30. Vai entrar agora. Isto é do Asuna. Eu já atrai, já... Já não vou entrar por um bom tempo. Agora é poupar. Um... 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 Deve-se deixar algumas pailas. Ahim, você já possui as duas pailas. 98. ёрgih diga-se. A pala, por acaso, é boa de base? Eu acho que consegueir de algum vez na árvore ilustratégica. Acho que.... Depois do E4, a habilidade está treinando. Daí... Triple Galahar. Galahar de E2. Já me mudou. Já se per corre, parecia... Olha,ıyla tal. Já se percupe. O consumo ideal ao Alcâén no de todonic PJ. Aしま мной está se mas propensado aqui. Isto agora é quando? 45. 45kg. Hã?!? Não brilhou! Parecia que deu um reflexo, estás a ver. É a do Aston e faz o mesmo coisa que o Rick estava fazendo contigo. Não sei se tu já tens o Max Ea. M'Kryle, tu chegou? Tem que ser um 4 estrelas já. Não sei se tu já tens o Maximizei, dança o Maximizei depois forte, podes usá-lo para... Ah não, tu tens o Litecoin especial de Sparkle, portanto, já. Ok, agora é 55, não é? Exatamente. Vamos da Pity, já estou a mover. Pity com 55... Olha, mas foi assim que ganhei, foi indo da Pity, ganhando 550. Mas já, acho que já ganhei, mas é a 50. Mas nunca é demais. Olha, não é de caixa, olha que... Castiga. Ok, levantando as... Olha o Trapaila. Até agora os teus roles têm sido bons, Galahar é 2, pelo que é 5. Sim. GG. Nem esqueci qual é o E6 dela. Ok, 65 agora. Para mandar energias positivas. Hum, está aperto. Acho que o próximo entres oficialmente na Soft Pity. És capaz de no próximo vir? O Saiting disse aqui nas energias para o próximo. O próximo era depois de deixo na área, Saiting. Pronto. Está feita. Olha, essa ajuda é Paila. Já tens aí o time de base para Akron, basicamente, que é Paila, Galahar e depois o Flex. Até agora, no princípio. Agora, pessoal. 75. Olha, não é. Damn. É... Mas sabes qual é que é a coisa? Vou dar um single e vai vir. Olha, eu sou tipo só que quando tu vai perto de... Da Pity e do role dash, que é para ter aquela chance de vir double. Mas isso eu. Olha, eu podia guardar esse double para o próximo. Danhang. Damn. Oh, é um free pull extra, basicamente. Ninguém quer saber Danhang. Filosofar, mano. Tá duvidando dos meus poderes. Oh, dá a benção agora, Saiting. Agora que... Vou dar um singlezinho, então. Eu dava 10. O que é que você dava, Saiting? Me perguntava assim. Eu dava 10 porque, como já é garantido, já estás naquela... Se calhar vem double. Just saying. Saiting dizendo, ok. Ah, pronto. Vai no single, ok, ok. Oh. Sinta e seis. Se desse os 10, vinha logo. Just saying. Sinta e seto. Vem, está mal. Sinta e oito. Se fosse 10, já tinha vindo. Just saying. Sinta e nove. Ai, é com caraça. Era melhor ter dado 10, olha outro Danhang. Olha, pelo menos é um free pull extra. 80. 80. Ah, agora. Acho que compensava ter dado logo 10. Vamos lá. Se não der, logo se der. Vamos lá ver pessoal o que é que se vai fazer. Olha aqui por acaso. Quando veio... Na real, tive que aí. Deu-me tipo aquele corte tipo. Oh my god, isso foi wild. Uff. Enganou-a ainda. Muito bem. Agora vamos dizer o que eu disse que é. Vamos tentar isto aqui, não é? Vi o símbolo deste. Não é? Uff. Vê o lado positivo. Tu tinhas wild? Não. Wild, por acaso, é bastante bom. Ops. E tu podes usá-lo com Akron. Ele é complicado de usar, não vou mentir. Porque ele tem uma build específica. Que permite com que... Oh, e tu tens light cone. Damn. Oh, é isso? Olha, não está nem a mau. Tens build para ele. Um bocadinho. Mais ou menos de nada. Ih, tens uma build... Damn. Não, mais ou menos. Nem nada do outro mundo. Onde é que está aqui? Eu através. Eu não esqueci qual é também treino wild. Ih, toda a gente saca o wild. Agora aqui eu não sei qual é preciso. Para wild... É ok. Pô, perganta. Deixa eu ver aqui. Já não vejo o... Para wild há bastante tempo. Não pode usar esses? Talvez isso aqui? Acho que depende. Tu queres fazer para a tua Akron? Queres... Tipo geral? DPS? Geral. Geral. Sem DPS. Não sei. O que é que a malta usa? Deixa eu ver. Olha, por acaso usou firmamento. Que é isso? Mas tens que ter 135 de speed. Pelo menos. Isso pois não. Se não, usas o Pan Cosmic. Mas ninguém tem Pan Cosmic. Ao Space Ceiling. E há o E4 da pele boa da bom. E ele já vai para E2. Vale a pena investir nele. Agora opções não te faltam também. O que é que fazemos? Vamos dizer aquilo que eu disse. Que é gostar agora aqui um bocadinho. E ver se vem o Dell. Ou se vem o de qualquer. Porque se vem o de qualquer. Tem que ver. Tem que tudo garantido. Já para outro personagem. Ops. Yeah. É melhor assim. Vamos lá ver o que é que vem aqui. Ok. Queres que eu dei skip no Icon? Já que este mander é um bocado mais descante. É contigo. Para mim é igual. Eles iram por um. Damn. Por acaso. O banner de armors já é bom. Tipo. Além do Light Con. Porque tu tens. Ok. Subscribe for more. É aquela coisa. Subscribe for more. Olha realmente. Mas tu tens por exemplo. O outro. De Nihility. Que também é bastante bom. Para a cronção. Conseguis o principal. Ou para qualquer outro DPS. De Nihility. De Nihility. Cá. Isto agora é 20. Ah é. Não esquece que é pronto. Sei que tens a 50 e 50. Mas como é que estás na PT disto? Isto aqui também é tipo zero. Estão aliás de 90. Tão cá. Estão lá. Acá até agora. Está agora. Estão lá com aquela coisa. 30 Será que pode vir a early? Pois Eu tive bué para não deixar ver, ele já estava ali preparado para vir o lightcon da Akron E veio o lightcon da... do Yan King Não me importa, eu acho que é 25 e não vai outra vez a Akron Tipo 80 Não me importa E aí é basicamente, olha, isso é bom Aí é o jogo basicamente a dizer, ok, dá a skip a Akron Pois, exatamente, agora que eu perdi este 85, o jogo está-me a dizer, dá a skip Acho que vou usar o healthcon da Akron também Se ele desse algum debuff para dano ia ser da hora Ele dá bastante dano mesmo assim, se bem build-out e aplica debuffs Se não é com... é o E, o ulti Não sei se o basic aplica debuffs, não tenho certeza Olha, já estás a ficar com um good night OP Isso é o que? 50 ou... Isso é o 40? 30 ainda, acho eu mano Ah, isso é 40 40? Ok, o próximo... Agora é 50? Agora é 50 Agora é 50 Ah, ok Eu aqui com os status trompados Perdi os 35 e 25 Caramba O sighting também ficou zerado E o xavi também Ok 4 5 6 Post-op O post-op acho que é descendo, não é? Dá para usar em... Tu tens o horror não? Se calhar é uma opção porra para ela Não tem nem aquele free to play para ela do evento Ah, isso é melhor, já tens razão True true Isso é o que é 60 Vamos tentar Estar consertado lá para os 65 Acho que vou atravizar singles Resultou com o Khan da Spartakon Já desse o meu plano Quando desiste estico perto do... Do guaranteed e do 10 Isso é eu, mais pronto Olha o sample já serve para o... ... para o Litecon C ... É contigo agora Vamos a singles Ok, 61 O jogo que tu não vai ter DPS forte com o Nine-Nave para morrer. O do Sparkle vem agora, o do Sparkle. Se fosse 10 já tinha 20. Obrigado. 67. Está difícil. 68. Estão a ser agora e dizer que são no 69. Será? Vamos ver se temos um bocadinho de sorte aqui. Vamos ver. Ok, vai. Tenho que ir aí. Eu agora estou na Kaila. Será que era melhor ter perdido ou não? Agora contigo. Tomara que perca também para entrar para o bondo do esvaleto. Desculpa site. Não aconteceu. Eu estava na Kaila. Não eras tu que tinhas dito que perder 105-25 não acontece? Não. Não. Eu nunca disse. Pronto. Agora vamos ter aqui até. Quanto é que ainda não sobram? Só assim, que curiosidade. 107. Agora que eu estou... Já tu estás a 0. Já. Direitinho a 0. Não. Se eu for aos 70 e tal e não puxávamos 40. Não, não. Eu estou a dizer a 0 no Pity. Como... Só um fusto não. Caio 10. Pronto. Eu tenho o RP com a Nela. Tenho que ir a ela obrigatoriamente. Não vou estar aí a... Guardar isto quando tomei ninguém. Felizmente. Dá aí uma abenção siteim para ver algo melhor. Isso é o 10, não é? Sim. Cá. Hoje destrói-me um pedacinho. Olha. Ah, mas agora já tens. Agora tens a spawn. Agora quer dizer tipo Galahar. 20. Não, eu só tenho. Eu nunca disse isso. Por acaso, para desse 3525 é boé fudo. Eu tive pena de chave. Coitinha. Tem que pena de mim mesmo se parece. Logo. Não. O Plume já estava a garantir para o próximo. Velado para o Steve. Mas eles já têm agora dela. Tem, tem. Tem. Ele não tinha quase opções nenhumas nem free to play. O melhor que ele tinha era tipo... Há aquele... Sleep well tonight. Mas ele estava tipo assim. É tipo... É tipo... Esse é 30? Ah, uma baba. 30. Engraçado é que pelo menos ele pegou um cone de caça bom. Oh, pelo menos... Eu peguei o Démico. Ah, mas o Démico dá para usar na Arta, por exemplo. Agora o do Yan King só dá para... Quer dizer... Dá para usar noutros antes, não é? Mas pronto. Tem opções melhores, eu acho. Até em free to play. Agora é 40. 40? 40? Não. Será que tem que escrever em early? F***. 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 Este aqui... Acron foi difícil. Mano, sabes o que é que é scuffed? É tipo... Eu só olhei no Twitter e estava tanta gente a conseguir tipo... Double Acron. Ou era tipo... Acron mais outros 5 estrelas. Não se preocupe. Plataformas como o Twitter e... Tipo... É algo pessoal. É o local do flex da malta. Isso também é verdade. É o local tipo... Ah, não tenho vida. Não tenho nada para fazer. Vou para aqui mandar flex com os meus poucos. Alguém quer saber. 50? Enf... F***. Será que o pessoal está aqui tudo abençoado? Eu vou ver... Não foi bem o quadro. Mas tipo... F***. Tinha mesmo no... Tanto pessoal dá flex de altos rolos. O Mr. Poké acho que ele deu tipo 30. E no 30 tipo veio... Double Acron. Tipo back to back no mesmo polo de 10. Tipo Jesus. Olha. O teu galahar já vai para E6. Tomara que esse povo tenha o celular... É senta. Tomara que esse povo tenha o celular robót. E ladrão fica estendido. É foda site. Eu acho que neste jogo só consegui uma única vez um Double. E foi tipo... Wild e... Silver Wolf. Para acaso foi boa da bom. Foi no rerun da Silver Wolf. Se não estou em erro... Se não estou em erro... Fui Silver Wolf e Wild. Ou seja, fui boa top que já garanto no próximo. Isto é dos melhores rolos que um pessoal pode apoder. Isto é sustenta, não é? Isto é sustenta. Isto é sustenta. O próximo é garantido. Não em 10. Queres que eu dê um 10? Dá um 10 para acabar bem. Olha mais um... Perde a Bldacron. Vou ficar chateado. Bro... Ué... Não é um DL é desnecessário. Mas é tipo... Ajuda um Bldacrit. Te puxa... A Blda fica tipo top tier. Vamos lá... E agora pessoal. Se não viesse também, eu cheguei azarados. Tem essa porqueria agora. Tu agora tens tanta coisa pra buildar. Tens um Weld pra buildar. Tens o Galaharu pra buildar e tens o Akron pra buildar. Tipo, Jesus. A tua pele tá buildada. Mal não está. Onde ia? Oh. Pai, ainda tá no início. Um. Dois. Ah. Ainda bem que não vai. Mas calma. Sabes porquê? Porquê? Ok, que a gente agora vai só aqui. Ah, claro. Vou mostrar o clonuzinho dela, óbvio. Mas tem aqui um pequeno coisa que gostava talvez de ver. Se dá pra entender ou não. O que é que estás a pensar? Quanto para lá tem que ter? Novecentos. Já, deu bastante. Alta para a minha bronca. Dezessete. Já vais dar. Opa. Sim, sabes porquê? Porque eu consigo comprar o Kondela de qualquer das maneiras. Sabes? A única coisa que me preocupa é... Dez. Temos no início da versão, né? Hum. Tenho, neste momento, 27 rolls aqui. Ah, é. Nós vamos receber mais 5 daqui a uns diazinhos, não é? Quando é que resulta? Ainda vamos receber agora 28 do tal do aniversário. E só há também. Yep. E eventos e tudo. Não te esqueças de um pequeno detalhe, que é. Eu compro aquele coisinho de 5 horas nos meses, né? Ah, é. Então para ti ainda vai dar boas. Já vejo discordo. Se eu tenho 10. Há uma grande possibilidade de que o Kondela de vir na próxima versão. E eu quero ela mais o Kondela. Achas que estou conseguindo? Eu guardava. Acho que... Até acho que dá. Para, quando é que ela vai? Ela pode vir na primeira parte da próxima versão. Mas esqueças que ainda temos o pulso todo desta. E quando ela vier, o pulso todo dela. Ok, vamos pensar. Ela não vai no próximo patch, porque já está garantido que vai ser Jing Liu e... Aventurin. Isso aí é, Beto. Depois disso... Eu não sei como é que eles... Eu sei que eles deram... Não foi leak. Como é que eles chamam? A drip marketing. A drip marketing do Boothill e do Robin. Eu acho que o Boothill vem primeiro. Se não estou em erro. E depois vem a Robin. Ou estou errado. Não, acho que... É ao contrário. Acho que ainda não dá para provar. Pois, é verdade. Eles podem... Agora depois... Pois, porque no próximo patch é... É aquela coisa. Fazer como se quer lhe apetece. Yes, também é verdade. Normalmente o pessoal diz, mas nada é confirmar. Tipo... O primeiro que eles mostram é a primeira vez. Mas já houve casos que não aconteceu isso. Estás a ver? Pois, já também. É por isso que pronto. Deixa eu ver. O teu Fushman deve estar para ver. O pessoal estava a dizer que... O Topaz ainda não teve rerun, por exemplo. Qual era este patch? Com a Fushman e a Topaz? Ou algo que eu não sei. Acabou por ser simplesmente... Portanto, eu tenho a impressão que para o próximo... Ah, mina. Eles não vão por Boothill e Topaz ao mesmo tempo. Porque acho que isso é muito assim que estúpido. Mas... A pergunta do site... Eu tinha 37 capas de jades com 7 capas. 37 capas com 7 rolos. Aí faz a conta se eu tenho. Quanto é que deu? São por volta de 200 rolos mais ou menos. E aí, foi mais ou menos como o Xavé porque eu deixo 80. Não foi... Não, deixo tipo 75. Qualquer coisa de gente. E aí, foi uma para o L. Depois outra vez 36 ou isso para... 68, já. Tipo os... Portanto, já. Foi mais de 200, site-inho. Esse banner fodudo do mundo. Não, é. Eu próprio tive sorte de prontos. Ganhei 50 e 50 e 25. Mas também fui a... Full Pit e nos dois. O... A arma já tinha tipo prontos. A história que é a diferença. É que a Sparkle, quando tinha a classe 60 capas de jades para ela. E quando ela se lembrou ainda me sobrou umas 40 mil. A Sparkle o pessoal já tipo já estava... Toda a gente já opta porque é que ele ainda está aqui. É, mas agora sou um bocadinho assim. Faz assim. Vê onde... Acho que é Starlight Exchange. Clica lá. Só para ver uma coisa. 4 dias, não é? Já. Daqui a 4 dias, releta. Oh não, estou errado. Oh não, é. Embers and Change. Embers and Change. Estava a confundir-me. Já, 4 dias. Já, é 4 dias também. Então se calhar podia fazer o seguinte. Temos comparado a 7, preparava só 13 e depois preparava estes dias. Já. Mas tipo, até lá até tens de tempo. Portanto, o que é contigo? Olha a tua QQ maximizada. Coitado do Xuxiang. Ninguém exige o Xuxiang e agora vai ver o Butthill. F***. Porra. Me digas um crime desses. Agora, o Ussiang. Espera aí. Falta bem aqui. Isto e estes homens. Olha. Quase. Quem pode? Pode. Eu não sei que é conseguia. Eu acho que é bué. F***. Eu nem sei o que é que eu preciso, sabes? Tu tens o free to play que podes comprar. Ah, isso mesmo. É mesmo para ele. Ele escala com um bué break effect. Isso é perfeito para ele. É tipo. Ah, o pessoal recomenda break effect. E não sei no segundo se usava isso. Nas peças do Mai. Vou ser sincero. Mas já, em princípio, é tipo, tu queres break effect nele. Queres um ptacinho de ataque. Ele também dá dano. Queres speed e é basicamente isso. Se calhar um ptacinho de HP para ele não se squish e tamai. Tancar um pedaço. Coitado do Rachel. O resto pode ser. Eu tenho que seguir isto. Não é que eu tenho. Quer dizer, eu tenho livro. O problema é que... Olha, consigo receber algo que quiser. Olha, consigo receber dois dela. Mais dois dedos. Mais dois deles. E agora? Olha. Olha, eu vou ter uma bronezinha hoje. Damn. Espera aí que isto não vai ficar interessante na tribo. Mas acho que, pelo menos, vou acabar o vídeo por aqui. Acho que o pessoal só vai pelos roles. Pronto. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido estes roles. Espero que vocês tenham mais sorte que... It is or it is. Mas pronto, fiquem bem. Vejo-vos no próximo vídeo. E foi. Queres alguma coisa? Passa. Um kick. It is or it is. Peace.